Mais uma vez Mais uma vez Tudo programado, o rolê vai ser pesado No estado da postada onde eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Só mulher litizada Do jeito que eu planejei Mais uma vez Tudo programado, o rolê vai ser pesado No estado da postada onde eu revoarei Vai ser no bolão de vaquejada Só mulher litizada Do jeito que eu planejei Traz bebida pra minha mesa Vai Olho milionário For her 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 For her